Ha! Ha! Hahahaha Ela veio discutir comigo com uma blusa florida e uma saia quadriculada Pô, volta! Vai falar comigo e vai trocar de roupa. Tá cafona demais! Ué, fica feio, fica feio Deixa eu ver, fica feio, fica feio Porra? Vai comprar outro roupa? Olha aqui Meu irmão vem muito ansar Renato chegou! Vou fazer vergonha boca, não vou me segurar Hoje, eu e minha mãe, a gente vai comprar todos... Você vai passar na vaga? A gente vai comprar... Você vai, gente, cara! Caralho, vai de costas! Caralho, meu puta! Tu tá maluco! Caralho! Aí, Cadua! Ai, tu não tá perto! Ai, eu não tô toda a família, tá bom! Eu não sou eu! É, fruta! Frute! Frute! Amiga! Toda a frute! É muito quilo! Muito quilo na roça aberta! Para que eu te armo nisso, já! Para! Acabou. Bem feito! Ai, que isso! Porra, com o mal fendedor, até o saco atrapalha, caralho! Porra! Oi, Alice Farinha Braga! Alice! Oi, Alice Farinha Braga, tudo bom? Alice! Eu falei, caralho! Oi, Alice Farinha Braga, tudo bom? Um beijo da tia Dona! Meu amor, fica com Deus! Alice! Foda-se! Está se preparando para a fazenda, Daniela! O que é ele fazendo, caralho, porra? Você deve ser uma vaca, se eu for para a fazenda! O que é isso, Daniela? Não, não, não! Chico, se tu me quiseres! 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 Sou de essas mulheres! Chico, se tu me quiseres! Oh, Deus! Chico, se... Acho que minha roupa é de onde? Da praia? É bacia! Porra! Para você, separar esse mundo de roupa aí? Eu, é, deve ser... Vou para você! Iu! 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 Para, favorável a ele! Ele me para 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 o outro passar! Educação! Amizade! Caralho, é burrice! Flamíde! Ah, para! Ela dá uma senhora! Ela dá uma senhora! Porra, Bernardo, para! Eu já te pedi, ó! Quem é o André aqui, perto da minha vez? Tô de maluco do caralho! Eu olhei para ele e peguei em guarda! Cara, para de chorar, porra! Ih, querido! Calma aí, que garoto se complica a piada! Tchau! Ô, Bernardo, cuidado ali! Ele pula, tá? Bem! Pula! Como é que você escolheu o seu look pra hoje? Olha, cara, que isso! Culpa, hoje! Pra hoje! Eu vou usar o ano inteiro isso daqui! Caralho! Caralho, vai me pular da burra! Caralho, vai me pular da burra! Mãe, me raro, bateu! Ai, Bernardo! Ai, Bernardo! Ai! Ai, ele! Ai! Meu Deus! Liga! Liga! Por que te acham? Não, você tira o quê? Minha Nossa Senhora, meu Deus! Problema da tua gravação! Vou tirar Jesus Cristo que me guia e Nossa Senhora? Por causa de filme? Atenção, atenção! Coisa inédita! Bernardo está estudando! Osquelips! Caralho! Tem mito rosa, hein? Ah, o Vasco nada! Tudo! Então, como é que é? Aqui, 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 ó! Casaca! 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 Minha vez que eu fiz ela, tá? Porque ela vai ser... Se você nem titular, apanhar! Você é um baby! Você tem 11 anos, né? Eu comecei a sair com 18 anos! Eu tô meio alcanço, maravilhoso! Eu tô em parado! Por favor, acho que você gostei do jogo, tá? Vai gravar contando comigo hoje? Não! Pesco tal! Não! Eu vou querer! Não! Não! Meu objeto de trabalho! Ai! Tá bombado! Veste pra lá! Veste pra lá! Veste pra lá! Acho que era o que? Viste pra pôr? Sei lá, mas eu te cheguei, desculpa! Tecnicamente, tu não me dá! Entendeu? Ah, não! Tecnicamente, eu não te alimento! Tecnicamente, eu não te visto! Tecnicamente, você já foi pros Estados Unidos! Eu pedi pra nascer! Quem? Eu nem peguei a sua bunda! Não é com vergonha não! Mas, assim, não é, vai dar aquela, acaba! Calma, calma! Calma de bonitas, viu? A do metúlio do barco tá tô arrumado, agora a louça você vai lavar! Derruba a Yellow! Derruba a Yellow! угol! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Não, já tá lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Eu perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, trazei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Não, errei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, dois caralho! 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, aqui! Vai, 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 vai! Errou! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, eu cago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 5, 6 5 não é 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 7, 5, 6, 7, 8 8, 8, 8 Ganhei! Caralho! A gente ganhou! Agora, faz o que? Agora, a gente vai contar pra minha mãe Pra onde ela vai Sério? Sério? Mas vai contar agora? Conta, conta! Não, não, para! Deixa ele contar Para de ser ruim, vai! Não, direto no lugar! Mas ela vai descobrir Ai, conta logo! Você me tira a cabeça Eu sabia! Convidada por ela! Caô! Olha pra cá Convidada por ela, tá te esperando, querida Aham, aham! Que nem tá com a cabeça do camarinho, meu bem! Sério? Não vai ser bem de camarinho! Direct, gata, tá? Ela te convidou Ai, cara, eu vou com o sol Não aguento não, hein! Você acha que eu vim à toa? Eu acho que você vai simplesmente pro show Convidada por ela Ai, gente, para! Olha! Ela veio discutir comigo Com uma blusa florida E uma saia quadriculada Eu falei Ô, volta! Vai falar comigo Vai trocar de roupa Tá cafona demais! Minha vontade era voar nela Ai, quando eu vi aquela roupa Eu fiquei assustada Cafona Ai, eu vejo ela e falo Ih, a cafona Acho que depois daquilo Ela começou a se arrumar até melhor Sabia? Ah, é? É, começou a botar coisas mais neutras Assim, né? Porque não dá Era muita confusão na minha cabeça Eu já com raiva dela E aquela roupa Me deixava com má raiva Oi, Alice, Faria Braga Alícia! Oi, Alice, Faria Braga Alícia! Eu falei, caralho! Toda hora! Vocês estão me zoando? Não, estou falando sério Não, é sério Estou falando sério Agora você quer ver Oi, Alice Alícia, Faria Braga Tudo bom? Um beijo da Tia Dona Meu amor Ficar com Deus Alícia Foda-se Eu falei Está bom, mas Que dificuldade É, você falou Você falou Muito raivosa Pô, vocês me irritaram Ai, deixa Depois eu faço outro Quando eu tiver calma Caralho, vai de costas Caralho, ainda volta Tu tá maluco Não, mas não fuga Eu não vou nunca Que loucura Seu maluco do caralho Molho geral, filho Caralho Valeu, valeu Valeu, valeu Vamos nessa? Joveu a coroa Andando no chão Eu olhei para ele Ele fechou Cara, para de chorar, porra Tigre Calma aí Que gato Se comunica com gato Não O Bernardo Cuidado Ele pula, tá? Bem Pula Caralho Caralho Aí, Cadu Já falei que eu tô irritada Limpa, 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 limpa Não, não tô brincando Para com esse telefone Isso vai arrumar que a gente tem uma culpa pra fazer Já fez stories hoje? História é meu culpa Que isso Titar foi esse que tem story Tu tem story hoje? Ai, que story, caralho Quer ir pra casa chão? É, tu não quer ir pra casa chão? Ah, tu eu vou pra casa chão, sim Não quer ir pra trevo? Cara Pra privilégio Abusado pra caralho Vai tomar no... Se ele tá errado, aí a culpa é minha Porra, eu registrei certo Se vocês anotaram errado, foda-se Isso, pira Pra quadrada Pra quadrada, porra Aí tem outro querer competir comigo Vai, de se foder Vai, me conta as novidades Cara, não, porra Me conta as novidades Pô, mas Gabriel, eu não quero Olha só, a vida não suja Você tava online, mãe Vai cá do caralho Eu gravou conteúdo hoje? Eu não Tô sem tempo Faz um story Não vou fazer nada, Gabriel Faz um story, mãe Atualiza os teus filhos Não posso Estou com mil coisas pra fazer em casa Vai guardar as copas Não sei, o Gabriel não faz nada O que vocês vão comer Aí, vai varrer Acensa aí Ah, não, acabei de varrer a caça Você que suja Ela suja de propósito Pra gente ficar limpando Agora, de propósito É Caraca, acabei de varrer aí Vai varrer de novo Não, não, acabei de varrer a caça Não, acabei de varrer a caça